Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! E eu estou trazendo para vocês hoje um vídeo lá do canal do Vício Nerd. Aberturas de Portugal que superam a do Brasil. What the fuck? Mas é, cara, será que é verdade mesmo esse negócio? Tem certeza? Tu tem certeza disso? Com certeza. Bom, eu estou vendo com vocês esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Me desculpe estar trazendo o vídeo tão tarde, mas pelo menos vocês vão ver vídeo hoje comigo. Que dependência, cara! Lá vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rites, a poderosa Black Shark está aí para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem, o esquema do canal é... Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto ao react, é claro. Depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA Sabemos que Portugal não é muito referência quando o assunto é dublagem. Não levei a mal portugueses, mas é que... É o vice-neste que falou, hein? Não falei nada. Sem brinca que eu concordo. É... É, eu acho que já deu para entender. Mas assim, existe alguns casos bem específicos que é a dublagem de Portugal, ou dobragem, como eles costumam falar. Dão uma surra na versão brasileira. E é isso que nós iremos abordar no vídeo de hoje, só que falando de aberturas de animes. Se eu acredito que a maioria de vocês gostam de tirar onda com as aberturas de Portugal. Eu não te culpo. Para poder agalar... Mas agora você tem que aguentar a pilha, mané, porque eu vou falar aqui de algumas aberturas de Portugal que são mil vezes melhores que a brasileira. Porque aqui, eu não me deixo levar para o Nostalgia. Aqui a gente analisa a qualidade. Vamos ver. Eu acho que esse vídeo aqui não tem nenhum intuito de gerar rivalidade ou algo do gênero. É apenas entretenimento. Mas a gente começa... Deixa o like aí se você gostar do vídeo, é claro. Redes sociais estão tudo no comentário fixado. Vamos ver. Bora. Primeira abertura da lista é do anime Shamanky. Shamanky. Vixe, mexeu com o anime de saudosista. Eles já ficam putos. Vamos fazer uma comparação aqui entre as duas aberturas, a PT e a BR. E eu vou mostrar aqui como a portuguesa consegue ser superior. Pá, vamos ver se eu concordo, tá? Porque eu também vou dar aqui a minha opinião para ele mostrar. Vamos ver se realmente é isso daí. Ou se é só zoação, né? Eu acho que eu tô achando que é zoação. Mas vamos ver se é verdade mesmo. É. Portugal. Mano, olha só esse narrador, cara. Que voz gostosa do caralho, hein? Shamanky. Já ganha mil pontos só por causa do narrador. Shamanky. Mano, aqui você consegue ver que a cantora tá cantando com toda emoção. Essa pausa aqui é só pra não levar flag. Hum, tá assim, ó. Mano, você consegue ver que é muito mais emocionante que a BR, cara. Eu vou mostrar aqui. Nossa, a nossa versão não tem narrador com voz gostosa, mano. Já começa assim. Tipo, não dizendo que a nossa é ruim, tá ligado? Mas... Você consegue ver que não é a mesma emoção que a portuguesa, mano. A portuguesa vê que tá cantando com vontade, tá ligado? E a nossa não. Tipo, não. Não, a nossa tá cantando com vontade, mas... Não com a mesma vontade, entendeu? Ah, tá aí. Ainda bem. Aham. Tipo, a portuguesa canta... E a brasileira canta... Você consegue ver a diferença? Pô, cara, assim, eu acho que a diferença aí seria mais a questão do tom da pessoa também, da voz dela, das cantoras que de repente não tem o mesmo timbre de voz, né? Que a de Portugal, no caso, conseguiu fazer com aquele timbre ali que ela tem... Cara, eu sou... Assim, eu não sou especialista em música, tá? Eu tô falando aquilo que eu acho. Que eu também posso estar errado. Não sou infalível. Mas, cara, eu acho que é mais a questão aqui do... Do timbre, o tom de voz, no caso, da timbre que fala de cada cantora, né? Uma cantora achou que seria melhor fazer o E, e outra E, tipo assim, entendeu? Tá ligado? Eu particularmente não achei nenhuma das duas ruins. Realmente, me surpreendeu aqui essa abertura de Portugal também, do Xamã King. Eu lembro, cara, do Brasil, no caso. Eu lembro na época que passava na... Acho que ela teve o Globinho, se não me engano. Pô, eu achava maneirinha a música e tal, mas eu não vi muita... Assim, claro, a diferença aqui, né? Uma é Portugal, é portuguesa de Portugal, outra é Brasil. Enfim, mas... Não sei lá, cara, eu não achei tão ruim nenhum dos dois, não. Na moral, pra mim, ficou empatado. Agora, veja uma comparação nessas duas últimas partes aqui. E veja quem tem mais emoção. Vamos ver. Não, aí nessa parte aí eu tenho que concordar. Realmente, em português de Portugal, parece que botou um pouquinho mais de emoção mesmo. Nessa parte aí, naquelas outras partes eu meio que... Posso dar até um desconto, mas nessa parte aí, realmente, Portugal venceu em relação à emoção mesmo. Como eu disse, eu não quero dizer que a nossa é ruim, mas a deles é melhor. Agora, vamos fazer uma comparação com a abertura de Digimon. Então, chega a ser uma covardia fazer uma comparação dessa, porque eles destroem a nossa. Isso porque a deles não tem Angélica. Nossa, mano. Eles se basearam na abertura japonesa. E a gente, não! Digimon, os monstros digitais. Digimon, a uma vez mais. Nossa, mano. Muito bom. Se nada a uns vai deter, são os melhores amigos que tu podes ter. Eles tiveram a infância muito mais feliz de cantar essa abertura do que a nós com a Angélica. Agora, vamos ver a nossa versão. Não, acho que essa aí ficou olhadorzinha mesmo. Digimon, os monstros digitais. Digimon, os monstros digitais. Que vergonha ali, na moral. Mas, cara, assim, é nostálgico essa música aí. Eu não tô dizendo que ele tá errado em dizer o que ele tá falando, não. Concordo com você, Vicinex. Nesse caso aí, eles deveriam ter seguido ali a versão japonesa. Como eu disse, pô, eu acredito que eles fazem na maioria das vezes. Eu não sei. Não posso dizer com toda certeza que eu não assisti todos os animes dublados pra falar. Ah, todos os animes dublados seguiram a versão japonesa. Eu sei que não. Pra começar essa aqui, por exemplo. Mas, assim, tirando a Angélica, né, é bem nostálgica. Digimon, digimon, digimon. Então, cara, essa música fica na minha cabeça na época. Mas, realmente, cara, olhando aqui e fazendo comparação com Português Portugal. Português Portugal, de novo, venceu mesmo, cara. Essa música aí tá boa, hein. Tô gostando. Pra quem não sabe, é o seguinte. A nossa versão foi baseada na abertura americana. Ah, e tinha que ser. Não, anime, não. Tinha que ser. Só que fizeram uma pequena adaptação pra deixar a letra maior e colocaram a Angélica como cantora, que era apresentadora infantil na época. Tem duas versões. A mais famosa que é ela aparecendo na frente da tela e ficar dançando que nem uma doida. E uma que ela não aparece. Mas a música é a mesma. Juntos combatem o mal São os guerreiros da paz Que horror. Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. Não, meu louco. Eu acho que essa aqui é unânime, né? Todo mundo concorda que a versão portuguesa é mil vezes melhor. É, meu Deus. Tem que concordar. Outra abertura que consegue ser mil vezes melhor que a nossa porque a nossa ficou horrível. Meu Deus do céu, cara. É a de Yu-Gi-Oh 5D. Esse eu não conheço, não. Esse eu não vi, meu Deus do céu. Da abertura, mano. Sério. Conheço Yu-Gi-Oh, tá? Ou aquela primeira versão, mas essa versão aí eu não conheço. Tá só pra deixar melhor explicado. Vamos ver. Nossa, mano. Parabéns ao cantor. É claro que não chega aos pés da música japonesa. Mas, pelo menos, não tem um cantor que tá morrendo. Eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim me pareceu que o cara meio que tava com dor de barriga. Eu não sei. É que bom. Peraí rapidinho, deixa eu ler. Peraí rapidinho. Ah, que nojo. O que foi essa, mano? Bater eu coração? What the fuck? Bater eu coração. Eu acho que ele quis dizer bater meu coração. Sei lá, mano. Essa parte não fez muito sentido. Pior que esse cantor tá em quase todas as aberturas de anime. Sério. Vou te mostrar o que ele é capaz. Não, não, não. Essa aqui ficou da hora. Ficou da hora. Vamos desmerecer o cara não, hein. Vamos ver o dinheiro. Eu gosto de... Nossa, mano, que letra zoada. Porcaria, né, mano? Parece que ele tá morrendo. Sério, foi maluco. Esse ficou uma bosta mesmo, na moral. Essa música aqui não ficou legal. Lembra que eu disse que esse cara tava presente em todas as aberturas de animes? Ah, tem mais. Eu tava brincando. Achou que eu tava brincando? Ele cantou quase todas as aberturas de Pokémon. E a maioria delas até que ficaram legais e tal. Eu cantava na infância. Mas a abertura 8 em específico... Não deu, cara. Sei lá, eu acho que o cara forçou a barra no... Entendi nada. Sei lá, eu acho que o cara se empolgou demais. Aí, deu uma subida no tom da voz. É, saiu esse resultado aí. Agora veja como a portuguesa, o cara canta normalmente. Nossa, não tem nem comparação. A voz do cara é muito bonita. Eu só não entendi por que uma vez ele falou imbatível e depois ele falou invencível, né? Era melhor não ter falado invencível as duas vezes? Essa batalha imbatível, pokémon! Imbatível! Ah, ficou boa, ficou boa. Olha, isso não é um anime, tá? Mas eu vou citar porque... Que eu quero! Sonic Underground. Quem se lembra da abertura, hein? Não, acho que ninguém, porque ninguém deve ter visto. Mas esse desenho aqui tem uma abertura muito da hora. Sonic Underground, Sonic Underground, Sonic Underground, não se fazem mais desenhos com aberturas assim. Sonic Underground, Sonic Underground, juraram que a mãe encontrarão Sonic Underground! Tá, essa é a abertura da versão brasileira, que não tá ruim, tá boa. Mas a de Portugal consegue ser... Não é estranha pra mim essa música, acho que eu já ouvi em algum lugar. O Anu Nermos tem assistido esse desenho, mas a abertura eu devo ter ouvido em algum lugar, sei lá. Bem melhor. Só uma adendo, em Portugal tem duas versões dessa música. E eu só vou falar da primeira porque, na minha opinião, só a primeira conseguiu superar a nossa. Sonic Underground, Sonic Underground... Mano, o cara tá cantando de maneira frenética! Sonic Underground, Sonic Underground... Cê é louco, mano, muito bom, cara. Nossa, assim, ele botou mais emoção, mas basicamente cantou a mesma coisa. Até porque, né, em inglês é underground, enfim. Mas ficou basicamente a mesma coisa, mas com a diferença de português e portugal, cantou com mais emoção. É, de novo, ponto pra Portugal. A energia que tá sendo transmitida. Não é. É uma pena que a qualidade de áudio não esteja muito boa, né, mas... Mesmo assim consigo superar. E por último, e não menos importante... Ah, esse daqui vai ser complicado, cara, porque mexeu com o anime grande e também mexeu com o que utiliza a foto do Goku no perfil. E... Dragon Ball Super. No país fãs do Super, por mais uma vez mexer com esse anime que nem deveria ter o nome de Dragon Ball, porque Dragon Ball não tem nada. Mas assim, até hoje eu não consigo gostar da primeira abertura da nossa versão. A não ser aquele que fizeram Dragon Ball Suis, né, abertura Dragon Ball Suis. O meme ficou melhor do que a abertura original. Com estrelas, uma porta para o céu... E nós vamos desenhar... Renta aí do céu... Sei lá, cara, acho que se colocasse um cara mais jovem, essa abertura ficaria nota 10. Não dizendo que o cantor é ruim, mas... Ficaria melhor. Bom, pelo menos a nossa abertura serviu para fazer esta obra de arte. Mano... Pior que eu lembrei dessa merda e ele colocou ao trecho. Que merda, cara. Já da de Portugal, quem canta é um cara mais jovem. Se não me engano, é o próprio dublador do Goku, não é de Portugal? Legal. E na minha opinião, a voz dele transmite mais emoção na hora que ele está cantando. Isso deixa a abertura melhor em alguns momentos. Tirando essa parte, ficou horrorosa, mano. Meu Deus, por que o cara foi gritar, mano? Tirando esse grito horroroso aí que... Pelo amor de Deus, mano. Que desnecessauro. A abertura ficou até um pouco melhor que a nossa. Eu já até prevejo os comentários. Nossa, cara, você ficou maluco. Opinião. Não gostou? É isso, gente. O que vocês acharam dessas aberturas? Se elas conseguiram superar as nossas ou não. Então, ficando por aqui e tchau. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, os mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. É mesmo. Eu tenho que concordar com o Vício Nerd aqui. Pelo menos aqui a maioria. Vamos botar 99% aí. Enfim, vamos botar lá o 100%. Enfim, porque realmente ficaram bem melhores aqui as aberturas de Português Portugal. Quem diria que eu fosse falar isso? Quem diria que um dia eu iria pensar sobre isso, cara? Só o Vício Nerd mesmo, cara. Para fazer essas pesquisas aí para nós. Porque, mano, rapaz, eu nunca imaginei que teria abertura de Português Portugal melhor do que a nossa. Mas, enfim, né? Se bem que aquela da Angélica também me mostra. Se eu canto na versão original que deveria ser, eu acho que ficaria ainda melhor que o da Angélica. Na moral. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É isso, mitos. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu estarei trazendo bem mais para vocês. E como eu falei, repito, esperem. Por favor, aguardem. Que eu estarei trazendo para vocês a gameplay aí de FNAF 4, tá bom? Eu estou fazendo aqui uns testes ainda e tal. Mas, pelo visto, está de boa. Eu não joguei ainda. Só para vocês entenderem. Eu só coloquei aqui para ver se está rodando. Eu não cheguei aqui a experimentar o jogo. Vai ver como é que faz. Para mim, vai ser tudo surpresa. Beleza? Então é isso. Então, valeu. Até a próxima. E estamos aí. Valeu. Exatamente. Alexandre Mária.